Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, começando a semana na sua companhia e com a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul e o Vale do Itacoari nesta quarta-feira. E nesta quarta-feira o sol retorna a fazer companhia da população aqui na região centro do estado. Essa massa de umidade perde um pouco de força e o sol aparece em períodos intercalados. Não vai ser um solaço para dar insolação, mas também não vai ser uma chuvarada de causar enchente. Vai ter um pouquinho de tudo, sol, nuvens e chuva. A chuva não são volumes significativos, para lajeado a estimativa é de 9 milímetros apenas. É aquele chuvisco que sai, daqui a pouco vem o sol de novo e esse clima tende a permanecer assim pelo menos até quinta-feira. Aí o tempo muda e, se Deus quiser, no fim de semana pode ser que tenha mais sol e menos umidade. Mas vamos ver como ficam as temperaturas nesta quarta-feira aqui na região. Em lajeado o dia amanhece com sol, mas pode chover a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 23 graus. Na cidade de Estrela também o dia amanhece com sol e nuvens, mas a chuva aparece durante o dia. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima alcança os 21 graus nesta quarta-feira em Estrela. Este foi então o Boletim do Tempo, nós retornamos na próxima edição do programa. Até lá!